O nosso repórter Ed Oliveira foi ver de perto como mulheres e homens se viram em plena avenida. Bom, na matéria de hoje, Ana, na matéria de hoje, Marcos, estamos aqui com certeza mostrando pra vocês o que deve ser feito corretamente. Claro, muitas pessoas não tem essa consciência, essa palavra é uma coisa tão simples de poder ajudar a cidade a ficar um pouco mais cheirosa e um pouco mais bela. Tá vendo aquilo ali? Momentaneamente é um banheiro, mas se torna a porta dos desesperados. Tem pessoas que tomam, tomam, bebem, bebem, quando chega um determinado momento, quando bate, bim, que a bexiga cai. Aí, sou obrigado a correr pra aquele lugar. E é nesse lugar que o desespero toma conta desses fluhões. Olha aqui, ó, essa chega veio da floresta amazônica andando até lá pra poder chegar aqui e fazer... Amiga, como é que foi a situação? Ah, tá bom. Pera, segura a porta, segura a porta. Olha essa amiga, ela tá no sufoco, hein, minha filha? Tu para com a cara já é demais, que a cara já é demais, passa mal. Não há nariz que aguente, né? Você vai agora no banheiro? Não. Tá apertada? Eu já fui já. Já foi? Já fui. Mas não custa nada de novo, vai simbora. Vai, pererê! Vai, pererê! Pronto! Já desagou. E aí? Acabou o sufoco? Acabou o sufoco. Ah, acabou o sufoco. Acabou o sufoco. E fala uma coisa, só uma coisa que eu quero perguntar pra vocês agora. Vocês mulheres, só uma coisa. Tem homens que fazem aí xixi, tudo quanto é canto da Bahia. Mulher faz isso? Não. Mulher mais comportada? É. Mas por quê? É porque é mulher. Mulher tem essa coisa de ter um pouco mais... Mulher não pode abaixar roupa pra ir fazendo... Eu já vi mulher fazendo esse tipo de situação aí, momentaneamente isso faz se dar. Isso não se compreende. É. É mulher que não se valoriza. É a mulher que falou que não se compreende. Eu não compreendo uma mulher que faz... Não se valoriza. Exatamente. Se o marido me vê na televisão, ele vai descobrir que eu vim em carnaval. Então tchau. Ai, diabo. Calma, calma, Índia, calma. Pera aí, já. Pera aí. Pera aí. Você está indo agora pro Mictório. Mictório. Por quê, meu filho? Eu vivi muita cerveja. Tomou muita? Muita cerveja. E você é uma pessoa consciente. Consciente. E, Naldo, o que você diz pra... O que você tem pra falar pra essas pessoas, Naldo, que não tem essa consciência que Naldo tem, Naldinho, de estar aqui no banheiro químico pra poder desaguar aquilo que tá interrompendo o seu fluxo? Mas aí, isso aí é normal, porque quando a gente toma um bocado de cerveja, nosso organismo, nosso organismo, nosso rinho, pede pra esse velhinho pra poder renovar a água do rinho, né? É. Naldo, quando tá falando, gospe no meu olho, porque a boca dele tá direcionada bem nos meus olhos rinacionais, entendeu? Naldo, me fala uma coisa. Se você vê uma pessoa fazendo esse tipo de coisa, o que você tem a falar pra essa pessoa? Na rua. Na rua. Na rua. É falta de educação. Isso aí é coerente? Não, não é coerente. É aceitável. E tem que se botar o banheiro químico pra todo mundo se servir no banheiro químico. Se servir, como é? Vai tomar banheiro químico? Não. Se você vai no sanitário... Ah, é. Você vai ser... Na verdade, você não se serve. Você serve o banheiro. Pronto, Naldo. Acabou de sair o sufoco, Naldo. Esse menino tem um jeito diferente. Naldo, é aqui que você vai deixar a sua intimidade, Naldo. Vai com Deus, amor de Deus. Naldo, vai com Deus, Naldo. Olha o cheiro bom. Chega você, não respira. Naldo! Ô, Naldo, Naldo, Naldo tá aqui, Naldo tá ali. Naldo, tá tudo bem aí, Naldo? Naldo tá no sufoco, viu? Olha isso, no meio dos dois banheiros. Vê se uma coisa dessa pode, né? Aqui tem um banheiro do lado direito, um barato do lado esquerdo. Ali tem um rapaz ali fazendo as necessidades do meio do meio. Não, ele não teve jeito, não, né? Ele tá ali fazendo as necessidades disso. Não pode, não. Quer ver? Vou chamar o Naldo. Naldo! Olha aqui o que nós acabamos de achar, Naldo. Dá uma olhada. Olha ali, olha aí. Ah, é a educação. Cadê a educação? Se eu fosse você agora, ele dava uma palavrinha pra ele, Naldo. Ô, companheiro. Vem a falar com o Naldo, companheiro. Olha, foi embora. Todo restado. Foi educado. Por isso que eu falo, faça como o Naldo. Não, tá louco, Naldo? Tu acabou de fazer xixi. Tu vai pegar na minha mão, rapaz? Tu tá maluco? Vai lavar essa mão, Naldo? Toma vergonha nessa sua cara? Quase que eu pego na mão de Naldo. Bora procurar os mijões da cidade. Se bora. Tem uns que empurra falando que não tem banheiro químico. Tem outros que falam que tem banheiro, mas o cara tem o prazer de fazer o xixi no chão. É um jogo que só perde a população, que faz que urinam no chão, não é verdade? É verdade. O que você acha das pessoas que saem fazendo xixi pelas ruas? Com certeza. É uma falta de organização. Deveria ter mais um pouco de organização. Porque... Devido aos foliões ou é a falta de estrutura? Falta de estrutura. Não, mas pelo que eu vejo aí, os banheiros que me estão espalhados determinadamente dos lugares aqui em Salvador. É, tá. Eu acho que também deveria se colocar em um lugar assim mais adequado, que agradeça mais o cliente, que o cliente se sentisse mais avançado. Cliente por quê? Tu vai ser cliente do banheiro? Não, não é questão de ser cliente. É questão de ser um usuário do banheiro. Ah, usuário. Porque cliente é quem tá na loja. Isso, também. A pessoa sentar dentro daquele banheiro e comprar um litro de xixi... Com certeza. Daquiri tá aqui. Pra ele é fácil. Vira a câmera. Dá uma olhada, ó. É um segundo pra chegar lá. Toma. Bate pela goela. Passou pelo muco. Bateu no fígado. Rolou pra bexiga. Corre pra onde? Com o intestino. Intestino, rapaz. Corre pra bexiga e vai pro banheiro. É assim que tem que fazer. A jogada é certa. Tem tudo banheiro, meu amigo. Fazer xixi no chão. Mas dessa vida aqui não tem nada a ver, não, rapaz. Não tem nada a ver. Tchau. Tchau. Tchau.